Sejam bem-vindos a mais um vídeo Um dos maiores mistérios da sociedade angolana Afinal, quem é o Diboba? O que ele come? Aonde vive? Como se reproduz? Isso você vai saber Depois de você se inscrever, deixar o teu like e compartilhar esse vídeo Então, sem mais delongas, eu te conto tudo depois do pi Primeiramente, explicando quem é o Diboba Diboba é um influencer angolano que apareceu no TikTok Onde ele começou a fazer vários vídeos engraçados Onde eram muito mais narrados do que propriamente ele a dar a cara a fazer alguma coisa A realidade é que ele nunca deu a cara Simplesmente parecia-se que ele estava a gravar um vídeo E a tentar falar com um amigo E no caso, esse amigo seria o tal Diboba Porque o princípio da história desse influenciador Não era ele propriamente a falar Eu fulano de tal Estou a falar com outro fulano de tal Ou seja, um emissor e um locutor É? Um emissor e um locutor? Não Um emissor e alguém ali pra coisa pra ouvir Ou uma troca de mensagens Não era troca de mensagens Era simplesmente alguém a falar pra outra pessoa Um emissor para um receptador No caso, o receptador sempre foi o Diboba No caso, o apresentador ou a voz que dá a vida aos vídeos Estava sempre a falar para o Diboba Até que, muito recentemente As coisas parecem que começaram a mudar E esse receptador que nunca antes tinha tido grande notoriedade Começou a ter essa notoriedade E a partir dali ele começou a ser conhecido como Diboba Já não era mais ele a falar com o Diboba Ele próprio se tornou o Diboba Ou então, se calhar, ele sempre foi o Diboba E ele era a única pessoa narcisista Que consegue falar consigo mesmo A discutir e a explicar várias coisas engraçadas Porque a realidade é que os vídeos sempre foram mesmo muito engraçados Muito bons Sempre fui fã Sempre acompanhei desde que ele apareceu aí na pandemia Mas ele agora, em 2022, começou a ganhar muito mais notoriedade Quando ele resolveu que já não precisava simplesmente Apenas se esconder por detrás do telefone Que tinha que aparecer Mas ele fez uma jogada incrível Não sabemos até ao momento o porquê que ele teve esse pensamento Se calhar ele já falou em alguma entrevista que eu nunca assisti Mas ele preferiu manter-se com a cara coberta O que tem gerado muita dor de cabeça nas redes sociais Onde todo mundo está se perguntando Mas quem é esse madafaka que está por detrás dessa máscara preta Ou desse pano preto do Kanye West? Todo mundo quer saber Afinal, quem é esse brada? E quando ele começou a ganhar muito mais notoriedade Ele fez muito mais jogadas de marca ainda Resolveu entrar no mundo da música Mas essa questão do mundo da música Nós precisamos falar de boba O que se passa, mano? Quando você senta para escrever Ou o que? Explica ainda Fala só Faz um vídeo Ou da próxima vez que entrevistarem O teu processo criativo de escrever uma música É como? É tipo, chega, senta O que é que rima com a manação? Calção Pronto Rima lixada Matei Estraguei o beat É que As sequências De estrofes que esse mano faz Meu Deus do céu Tão longe Mas muito longe De ser considerado música Mas o engraçado é que Ele faz as porcarias dele As pessoas gostam Todo mundo está a cantar De boba Ele não tem letra A realidade é essa Ele simplesmente Chega no aquário Para fazer a música E começa a falar Tudo que ele vem na mente De boba não tem letra Mas essa questão Cuia E eu posso te falar que cuia Porque eu sou uma das pessoas Que gosta muito Das músicas do de boba Quer dizer Das duas músicas Essa música que ele fez com a Neto Narrar Meu Deus O que que foi aquilo, mano? O que que foi aquilo O que que passou Nunca antes de sozinho O som porquê Cantava sozinho Aquela música De boba De boba Toda night Da moon night Granda som Não é cara não Rosto Granda som O que que foste fazer No party com a Neto E na Harry Não entendemos Não era necessário Nem sabemos o porquê Mas nós atualmente Vou abrir parênteses Abra aqui Um parênteses Abrindo parênteses Para falar um bocado Sobre a música angolana atual Tá assustador Eu não sei o que que tá se passar Com os cantores Atualmente É que tá assustador Principalmente com os culturistas E os gatos que fazem afro house É que a música ficou centralizada Apenas em cavalos Badibé E pronto Já tem Cavalo Avicobadibé Tem Cavalo de 2030 Tem Cavalo maluco Tudo agora é cavalo E agora Principalmente com o cavalo de 2030 Nós temos que ficar preparado Porque só faltam mais 7 anos Para o cavalo acabar Cavalo vai acabar Último cavalo é de 2030 Acabou o cavalo Esquece Mas fecha parênteses Fecha um totinho Ou qualquer coisa assim Mas falando propriamente Das pessoas que A internet angolana Tem levantado algumas suspeitas De supostamente Serem o de boba Sinceramente Eu não sei o que as pessoas andam a pensar Uma das primeiras pessoas Que chegou Aqui A minha Humilde secretaria Para Tentar saber Se era o de boba No caso Era o Zocazoca Zocazoca Ser de boba Mas você acha mesmo Que o Zocazoca 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 mesmo Kudurista Zocazoca Se ele fosse o de boba Com a boia que o Zocazoca Tem Nós já não saberíamos Há muito tempo Isso é uma certeza absoluta Nós já saberíamos Há muito tempo Porque o Zocazoca É do tipo De kudurista Que nem sempre as músicas dele batem E quando bate Ele faz o máximo Para tirar todo o sumo Daquela música Que bateu E você estava falando Do de boba Que está em alta Atualmente E Zocazoca As pessoas chamam ele de Johnny Falam que É um cantor Que também cantava Lançou alguns sucessos Mas agora Rochou Está apagado Uma das maiores Dúvidas Ou Uma das maiores Questões que gira Em torno desse tal cantor Johnny É o simples fato De que O número Que o de boba Disponibilizou Nas redes sociais Para contato De shows É o mesmo número Que esse cantor Havia disponibilizado Nas suas redes sociais Para o mesmo efeito Pode ser que Sim São a mesma pessoa Mas também pode ser Que talvez Podem ter O mesmo agente Ou então Alguém roubou Aquele número Daquele jovem E como sempre A Uniteu Gosta de reciclar Números E reciclou O número Daquele E com esse tal De boba Esse pode ser A última Mais nova Daquilo que são As pesquisas Do povo Em torno De quem seria O de boba Parou propriamente No meu amigo Me gosta Que Muita gente Tem estado A dizer Que o me gosta Seria o de boba Eu sinceramente Não entendi o porquê Imagina eu Que conheço Essa pessoa Já há muito tempo Eu conheço O Thanos Faz tempo E eu sei bem Como é que é Até mesmo Quando ele faz Para mudar A voz Para gravar Os vídeos Do Anima Angola Que passam Na DSTV E também Consigo reconhecer Sempre que O gajo Do me gosta Está ali A gravar Ou está fazendo Alguma coisa Que não tem Que não tem Nenhuma relevância Não tem Nenhuma semelhança Melhor dizendo Com o de boba Também Não tem Nenhuma semelhança De corpo Nampouco Tem Nenhuma semelhança Em termos de cantar Para quem não sabe O me gosta Canta Tem algumas músicas Principalmente Na área do rap E onde ele faz Músicas Mas se você fazer Uma comparação Entre as letras Do me gosta E as letras Do de boba Estão longe Mas muito longe Mesmo Porque o me gosta Quando está escrevendo Ele escreve Muito mais músicas Humorísticas Músicas engraçadas O rap bem engraçado E com cabeça Tronco e membro Podemos assim dizer Mas quando o de boba Está escrevendo O de boba Não sei se está Se escreve como O de boba Está na mesma classe Que o neroamericano E escroquicuia Aqueles gajos Chegam Sentam Primeira coisa Que vê a mente Escrevem E depois a segunda Coisa que vê a mente Desde que rima Vira música E é E o povo gosta Eu gosto Eu sou a pior pessoa De vir falar Uma coisa dessa Ou se calhar Está contra Porque eu sou fã Dos neroamericano E escroquicuia Então Esqueçam essa parte Não é uma crítica É só uma constatação Porque a realidade É que As músicas São vazias Não tem nenhum conteúdo Nem mensagem Mas nós gostamos Resumindo e concluindo Nós até o momento Não temos Nenhuma informação De quem seria O de boba E que se por acaso Esse de boba For um famoso Ou não Alguém que está A começar a fama Ou não Mas a realidade É que Esse gajo É visionário Esse gajo Sabe como manter As pessoas Preocupadas Que está na boca Das pessoas Tanto é que Ele ganhou um vídeo Sozinho Aqui nesse canal Quando eu já Há muito tempo Não fazia vídeo Sozinho Para cantor Nenhum Nem muito menos Influenciadores Então Ele é visionário Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esqueça De fazer como De boba Descer um bocado A tela Se inscrever no canal Deixar o teu like Compartilhar esse vídeo Trazer mais amigos Aqui também Para se inscrever no canal Assista esse vídeo Que está aqui Vai me molhar Com o dedo O concursor E nós Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei